Galerinha, olha como é feito o quebra-cabeça, gente. Eles colocam ali o formato e a máquina vai cortando perfeitamente. Que legal, né, gente? Pelo jeito, todos têm o mesmo formato desse lugar, né? Não todos do mundo. Galerinha, coisas estranhas acontecendo, gente. Olha o que essa câmera capturou. Esse gato simplesmente andando e não andando, gente. Ele está escorregando ali e não está andando. Será que alguém está segurando o rabo dele? Porque não está mostrando, né? Gente, que doideira. Olha o rabinho dele ali, mas não sei. Galerinha, olha essa ideia de gênero. Quando abre a porta, a tela muda, gente. Então, ele pode fingir que está trabalhando. Galerinha, olha essa dica aqui maravilhosa. Você pega aquela corda da bicicleta, gente, e coloca dos dois lados ali de uma tábua e parafusa. E vai virar uma tampinha, gente. Você pode colocar em cima de onde você quiser. Nossa, eu amei essa ideia. Não precisa mais de dobradiça, gente. Dá tempo de colocar na porta, né? Virar uma porta. Galerinha, é super real, gente. Realmente existe esse carro que muda de cor, gente. Olha isso, que incrível. Gente, melhor carro para fazer merda e fugir. Gente, é mesmo? Acho que no documento dele deve estar escrito preto e branco. Deve ser, porque aí a pessoa vai ficar de olho. Se passa um preto ou um branco com aquela placa, né? Nossa, mas é muito lindo. Se a pessoa estivesse de outras cores, eu compraria. Olha. Ó, agora mudou os negocinhos. Vocês viram que legal? Gente, que da hora, mano. Agora para dicas incríveis, gente. Vou separar os negócios ali de gaveta e colocar uma tábua em cima. Não é só que colocar essa tábua em cima, tá? Aí faz um buraco de um lado e deve fazer o buraco do outro também. Olha lá. Coloca um parafuso. Ah, nossa, gente. É para amassar a massa sem precisar de ficar assim o tempo todo, né? Nossa, e dá para ajustar. E agora, o que ele vai fazer? Vai cortar uma plaquinha redonda ali. Não sei o que vai sair aí, gente. Vai lixar para ficar bem redondinho, bem bonitinho, né? Fazer outro buraco ali em cima. Vai unir as duas. O que vai sair aqui para segurar a chica? Galerinha, olha como fazer o João Bobo de bexiga, gente. Você pega a bolinha de gude e amarra no fundo da bexiga e vira ao contrário. E depois você enche a bexiga. Aí você só faz um rostinho, um cabelinho, o que você quiser e vira um João Bobo, gente. Que fofinho e legal. Galerinha, olha esse carrinho que atira água. Você põe água ali em cima e você vai mexendo com a mão mesmo, né? E pronto. Que da hora, gente. Deve ser caro um desse, hein? Galerinha, olha como esse hamster corre rápido, gente. Olha isso, as perninhas dele. Não dá nem para ver direito. Gente, eu preciso de coisa tão rápido assim. Caramba, esse não engorda não, hein?